Isso, 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 isso. Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e no vídeo de hoje, como vocês puderam me ver pelo título, é isso mesmo, é, vou ler aqui os comentários das pessoas que me mandaram pelo smartphone, né, e vou deixar o boneco do Chaves aqui na cama, caso vocês viram, é, eu sou muito fã do Chaves, né, beleza pessoal? Mas vamos lá, pergunta do Rafael de Jandira, olá Samuka, tô adorando seus vídeos, queria saber que, o que você achou do retorno do Gunny Roses? Ah, o retorno do Gunny Roses é, foi lá no Rock in Rio, na verdade não lembro, mas acho que o Axl Rose tava fazendo turnê por vários lugares dos Estados Unidos com a banda Gunny Roses, A, na década de 80 eu acho, e aí, aí hoje ele tá com a cara um pouquinho envelhecida ou está aposentado? Porque eu não sei se isso é o fim ou o retorno do Gunny Roses, mas é o retorno do Gunny Roses. Pergunta do meu sobrinho Kuki de Cotia, tio, você está triste com o anúncio do fim do Aerosmith no final do ano? Canta um trechinho de uma música, valeu, valeu sobrinho, um abraço, vou cantar um trechinho da música. Música 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 Essa música é a que você pediu para eu cantar Agora estou cantando, subindo Um abraço Dê-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me- Agora sim Próxima pergunta Aí, próxima pergunta Pergunta do Roberto de Santana Do Parnaíba E aí, Samuca, beleza? Qual personagem do Chaves Você gosta mais e por quê? O personagem que eu mais gosto do Chaves é Falando sério É, falando a verdade O personagem que eu mais gosto do Chaves É esse aqui, o Chaves Olha ele aqui, Roberto Meu personagem favorito Mora no apartamento Número 8 Da vila do Sr. Barriga Ou Curtiço, né? É, dividia o apartamento Número 8 com a Saudosa velhinha que faleceu, né? Tinha apenas 80 anos E aí o Chaves E aí, ou seja, o Sr. Barriga Teve que dar alguns Sanduíches de presunto Pra acabar com a fome do Chaves Pra sustentar As forças, né? E aí E aí, de repente O barril do Chaves Era o esconderijo secreto do Chaves Todo mundo pensa que O Chaves Mora em um barril Mas não mora em um barril, na verdade Mora no apartamento número 8 Porque Mora no apartamento número 8 Que A casa Da dona Freirinda é Cartose Mas na verdade O barril do Chaves É o esconderijo secreto Verdadeiro dele Agora Próxima pergunta Engraçado Próxima pergunta 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 da Careline De Cotia Oi, Samuka Manda um beijo pra mim Anoja os seus vídeos Um beijo pra Carol De Cotia Pergunta do Vitor O que você acha Que a dona Freirinda E o professor Girafais Fazem Depois de tomar Uma xícara de café É Saiam de casa No apartamento No apartamento Cartose Da Vila do Sr. Barriga E do Chaves Também E aí É Saem pra dar uma voltinha Porque O carro do Sr. Barriga Era uma brasilia E O professor Girafais Não tinha carro Mas quem Tinha Na verdade Era o Sr. Barriga Uma brasilia E aí O que que é a dona Freirinda Volta pra casa E Enfim Esse foi mais de um vídeo meu Espero que Vocês tenham gostado Se inscreva no canal No canal Samoa do 8 Deixa o Quantidade de likes Se inscreve E Até semana que vem E Até o próximo vídeo Valeu